Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que fofura que eu vou ensinar pra vocês hoje. Lindinhas, né? Dá pra ser feita como chaveirinho, como ponteira, como imã de geladeira, tá? Eu não coloquei nada pra ficar opções pra vocês, tá certo? Querem aprender? Bora lá o passo a passo, mas antes de irmos ao passo a passo, peço que comentem, compartilhem, deixem um joinha, se inscrevam no canal, acionem o sininho pra chegar novas notificações pra vocês, certo? Bora lá o passo a passo, beijos, até mais! Pra fazermos o vestidinho, vamos precisar de um círculo na medida de 14 cm. Tá? Cortei lá no tecido, tô usando tricoline, mas vocês usam o que vocês tiverem. A linha veio toda a volta, arrematei e puxei. É assim, né? Fica assim, ó, o fuchico da gente fica assim no centro, ó, tá? Mas eu quero esse... Esse arremate, essa aberturinha aqui pra cima, tá certo? Vai ficar assim. Feito isso, nós vamos fazer a cabecinha. A cabecinha, eu peguei um círculo na malha de 5 cm de diâmetro, certo? O que nós vamos fazer? A linha veio toda a volta, enchi de fibra siliconada e ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer um olhinho, aquele de que afunda, tá? Aí, o que vocês fazem? Se vocês não tiverem prática de fazer, vocês peguem um alfinetinho, se vocês tiverem, e vem aqui, ó, e marca mais ou menos aonde vocês querem o olhinho. Isso vale tanto pra boneca pequena, quanto pra boneca grande, tá? Ó. Fez o carca assim, ó, põe lá pro fundinho, vê se ficou bom, tá? Se vocês não tiverem esse alfinetinho, qualquer alfinetinho dá pra fazer, tá bom? Aí, nós vamos pegar, depois arrematado, deixei a linha aqui, ó, venho aqui atrás e vou passar aqui, ó, onde tá esse alfinete. Aí, ele levantou aqui, né, ó, ó, eu venho e tiro. Aqui, eu tô fazendo com linha de pipa, tá, gente? Aí, eu venho aqui, ó, e jogo lá pra trás. E puxo. Aí, eu já dou um arrematezinho aqui, já pra firmar, pra segurar. A mesma coisa, nós vamos fazer do outro lado, tá? Venho aqui, ó. Tá vendo, ó, pegou lá o alfinetinho, levantou, tirou. Aí, ponho lá pra trás. E puxo. Ficou assim. Venho e faço o arremate. Seguro aqui, ó. E faz o arremate aqui. Se vocês forem fazer na, na, vocês forem fazer no algodão cru, vocês podem fazer um pouquinho maior esse círculo, tá? Ó. Agora, aqui, vocês podem colocar miçanguinha. Ou pintar com a tinta de tecido, tá? Se vocês não quiserem fazer esse fundinho, pode deixar sem fazer, sem fazer, fazer normal. Aí, nós vamos com a ponta de um molhador e o quinta bolinha e vamos colocar a tinta aqui dentro, ó. Ficou desse jeitinho. Pega a caneta e fazer os cílios. Pega aqui, ó. Faz o narizinho bem pequenininho, ó. Tá vendo? E a boquinha. Depois, nós vamos passar aqui o blush. Vamos reservar. Feito isso, nós vamos fazer a flor. A flor, eu peguei cinco círculos de cinco centímetros e eu fiz o seguinte. Dobrei aqui, ó. Dobrei aqui. Certo? Aqui, eu tô usando a elanquinha, tá? Mas, se vocês usarem o tecidinho, outro tecido, tricoline, a medida pode ser a mesma. Se vocês acharem que vai ficar pequena, vocês aumentam um pouco também. Mas, acho que pra flor não tem necessidade. Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos alinharmos aqui embaixo. Vou voltar aqui, ó. Dobrei aqui, dobrei aqui. Tá vendo? Ó, desse jeitinho. Seguro aqui e venho e levo aqui pra cima. Tá? Vou fazer uma alinhada aqui, ó. Já adiantei, fiz um varalzinho de cinco pétalas, tá? Aí, eu venho aqui e dou um nó. É que, às vezes, o branco com o branco aqui da mesa, às vezes, eu me atrapalho. Parece que foi feito aqui. Pera, 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 pera. Ó. Agora deu. Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Não precisa apertar muito, tá? Desse jeito. Corta o excesso. E vamos fazer a folhinha. Vamos reservar, vamos fazer a folha. A folha vai representar a mãozinha dela, tá? Aí, eu pego aqui, ó. Tá vendo? E faço isso. Aí, aqui, eu venho e faço assim. Tá? Do outro lado, mesmo jeitinho. Pega aqui, ó. Pra fazer o bico da folha. Não tem medida, tá? Chega aqui e faz isso. Vai ficar desse jeitinho, certo? Agora, nós vamos fazer a montagem. A montagem é assim, ó. Vamos pegar o vestidinho, dobrar aqui e aqui. Vai ficar assim. Passa cola. E passa a cola aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Vou pegar essa folha e eu vou pôr aqui, ó. Passa um pouquinho de cola aqui. Faz isso. Ó. E vamos colocar aqui. Já tá terminando. Bem simplesinha. Vamos pegar a flor e vamos pôr aqui, ó. Se quiser colar primeiro a cabeça, podemos colar a cabeça. Fazendo fio de cola, peraí. Passa cola aqui, ó. E vamos pôr a cabeça. Ó, desse jeito. Depois eu vou arrumar esse olhinho aqui que ficou pequeno. Aí eu venho e colo aqui, ó. Passo cola aqui. Não passa em círculo, passa reto. Assim, ó. E vamos pôr aqui, ó. Antes, se vocês forem fazer o chaveirinho, antes de colocar essa parte, já ponha a fitinha pra fazer a argolinha, tá? Pra pôr o chaveirinho. E pra o imã, é só colocar a imã aqui atrás. Ó, ficou desse jeito. Vou colocar aqui, esse lacinho, aqui. Viu, gente? É simplesinho esse, é simplesinho essa bonequinha. Ó. Eu não falei no começo do vídeo, mas sugestão de preço. De sete a oito reais, tá bom? Aí aqui, fiz um lacinho de tecido, coloquei uma pedrinha e vou pôr aqui. Olha que bonitinha. Deixa eu arrumar esse olhinho, pra nós finalizarmos a bonequinha. Olha que fofa. Ó. Aí, mais um pouquinho de tinta. Aqui, ó. Que eu achei que não deu certo. Ficou, ó. Tá vendo? Ficou melhorzinho. Se vocês quiserem, pode colocar pingo de luz, tá? Que é a tinta branca. Aí, agora, nós vamos passar o blush. E tá pronta a nossa bonequinha de hoje. Bonitinha, né? Simples, fácil e charmosinha. Olha que fofura. E é esse o nosso trabalhinho de hoje. Lindo, né? Depois, pode colocar esse pinguinho de luz aqui, ó. E ficou desse jeitinho. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar um joinha de compartilhar. Certo? Beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.